A respeito de segurança da informação, julgue o item subsecutivo. O Worms, assim como os vírus, são auto-replicáveis e necessitam ser executados pelos usuários para se propagarem e infectarem os computadores de uma rede. Bem, pessoal, quando a gente fala sobre o Worm, o Worm tem uma característica dele que é similar aos vírus de computador e outra é diferente. Quer ver? Vem comigo. Quando a gente fala em Worm, deixa eu só mostrar para vocês aqui no passo a passo, Worm significa verme e é um tipo de malware, mas não é vírus de computador, ele é um outro tipo de malware. O Worm tem similaridade com o vírus porque ele é um programa malicioso, quer dizer, é um malware, é um programa que foi criado para causar algum dano ao sistema. Só que, diferente dos vírus de computador, o Worm se propaga automaticamente pelas redes de computadores, enviando cópias de si mesmo de computador em computador através das redes. Quer dizer, ele não precisa do usuário executar aquele Worm para realizar a operação. O Worm, vou repetir, ele é capaz de se propagar automaticamente pelas redes de computadores, enviando cópias de si mesmo, isto é, se replicando de computador em computador através das redes. Diferente do vírus de computador, que depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, que é onde o vírus está, porque os vírus de computador precisam de um arquivo hospedeiro para funcionar. E só quando o usuário executa esse arquivo hospedeiro é que o vírus realiza a sua ação ou começa a se propagar. O Worm não precisa disso. O Worm não precisa de um hospedeiro e ele pode se propagar, vou repetir, automaticamente, sem a necessidade do usuário executar. Mas como é que ele consegue se propagar automaticamente, enviando cópias de si mesmo de computador em computador através das redes? Como é que ele faz isso? É que ele pode se ocupar do que chamamos de vulnerabilidades dos sistemas, que são as falhas de segurança do sistema. Então, quando um Worm encontra uma vulnerabilidade no sistema, uma falha, ele consegue sim se replicar automaticamente, sem a necessidade de um usuário executar aquele Worm. Então, ele é autorreplicante, claro, automaticamente se explorando as vulnerabilidades do sistema, explorando as falhas do sistema. Já o vírus, não. O vírus, ele depende da execução de um programa ou arquivo hospedeiro. Se eu receber, por exemplo, um e-mail com arquivo em anexo que tenha vírus de computador e eu não executar aquele arquivo em anexo, o vírus não começa a se replicar e não faz a sua ação mal intencionada. Agora, se eu receber aquele e-mail com arquivo em anexo e o arquivo tinha um vírus de computador e eu abri aquele arquivo em anexo, isso quer dizer que eu executei não só o arquivo, mas como também o vírus que estava dentro dele. Portanto, o vírus de computador depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. O Worm não depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro porque ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Ele funciona por conta própria, explorando vulnerabilidades do sistema e se propagando automaticamente de computador em computador através das redes. Portanto, é importante saber que quando comparamos vírus com o Worm, eles são parecidos porque eles têm a capacidade de se replicar. Só que o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para conseguir se replicar e o Worm não depende da execução de um programa ou arquivo hospedeiro para se replicar. Ele se ocupa de vulnerabilidades e explorando essas vulnerabilidades, eles replicam automaticamente. Então, quando a questão disse Worms, assim como os vírus, são autorreplicáveis, tanto o Worm quanto o vírus são autorreplicáveis. Eles têm a capacidade de replicar criando cópias de si mesmo. Tem. Agora, olha só o que ele diz depois. Necessitam ser executados pelos usuários? Não. Os vírus necessitam ser executados pelos usuários. O Worm não necessita ser executado pelo usuário para se propagar e infectar computadores da rede. Ele não precisa, não precisa, vou repetir, ser executado por um usuário. O vírus, sim. O vírus precisa da execução do arquivo ou programa hospedeiro onde está o vírus. O Worm não precisa. Por isso que nós vamos marcar essa questão como errada. Agora, cuida aí porque era um detalhezinho que transformou a questão em errada, né? A diferença famosa que as provas tanto gostam entre vírus e Worm.